Música Primeiro país a implantar o regime socialista depois da revolução de 1917, a Rússia se modernizou, mas preserva o charme do passado. Música Os prédios imponentes da era comunista, inspirados na arte bizantina, garantem uma arquitetura de encher os olhos. Música E é desse país de belezas majestosas que saem atletas capazes de fazer o mundo parar, principalmente na ginástica rítmica. Música Desde o ano 2000, a Rússia tem os melhores resultados na modalidade em Olimpíadas. Disciplina rigorosa, movimentos precisos e resultados imbatíveis fazem do país uma inspiração para atletas do mundo inteiro. Música E foram justamente esses resultados que fizeram com que a empresária e treinadora sergipana Cristina Vital, um dos nomes mais respeitados do país quando o assunto é ginástica rítmica, fosse buscar lá na Rússia os ingredientes que fazem do país uma potência mundial da modalidade. É a referência, é o país que mais está adequado às novas regras da ginástica rítmica. Essa é a terceira vez que Camila Kayu Mova, treinadora de base e ex-ginasta, vem em Aracaju ministrar um treinamento intensivo para as atletas do Cris Vital GR Clube. Olhos fixos nos movimentos e ouvidos atentos às instruções, mesmo com a dificuldade da língua, que lembram que o esporte é universal. Ela fala inglês, então dá para entender, mas às vezes ela se atrapalha e fala russo e a gente fica meio que sem saber o que ela está falando, mas aí depois ela, ai meu Deus, elas não falam russo, aí ela fala inglês, aí dá para entender. O intercâmbio aprimora o trabalho feito com as atletas no clube e traz novidades. Além dos movimentos e exercícios, Camila também trouxe orientações sobre o novo código de pontuação da modalidade, que é reformulado a cada quatro anos. Quando pergunta a ela o que faz a Rússia se destacar nas Olimpíadas, ela diz que o segredo é apenas um, treino, muito treino. E é isso que Camila passa para as atletas sempre que vem a capital sergipana. Nós gostamos muito do trabalho da Camila, ela é muito paciente com as crianças, ela toma o cuidado de conversar com elas, de fazer com que elas pensem também a respeito do que realmente elas querem na ginástica rítmica. Só tem melhorado cada dia, tanto a técnica de aparelho, quanto a técnica corporal, quanto também ao fato de entenderem qual o foco, qual a meta delas. A experiência com ela faz com que as meninas foquem nos objetivos e sejam capazes de enxergar as possibilidades. A gente fica bem animada porque cada vez ela vai ensinando coisas novas, aí a gente consegue e vai se animando, é bem legal. Chegar nas Olimpíadas é o sonho de todas, então ela vindo para cá é como se fosse um grande passo na nossa vida. Eu acho muito bom essa oportunidade, porque não é qualquer uma de escola pública que tem essa oportunidade e é muito bom porque a gente pode se aperfeiçoar no nosso esporte, que a ginástica russa é a melhor do mundo e ela pode trazer coisas novas para a gente ir melhorando cada vez mais. Mas como nem só de treino vive o homem, a cada visita, a treinadora russa aproveita para conhecer as belezas sergipanas. Camila recorda com carinho a visita em Itabaiana ao Parque dos Falcões em 2015 que a deixou fascinada com o encantador de aves Percílio. No ano passado, o cenário de uma das aulas foi a Orla de Atalaia. Este ano, Camila conheceu e se apaixonou pelos quinhos de Xicó em Canindé. Familiarizada com a terra dos papagaios, ela já se sente em casa. Se despede, mas diz que já pensa em voltar e até arrisca um recado em português. Beijo, Aracaju! Tchau! 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 Tchau!